Música Eu tenho um milhão de coisas pra fazer E eu odeio todas elas, o que é que eu vou dizer? Tudo ao meu redor me deixa muito irritado Tento, mas fico calado pra não mandar se fuder E a moçada não tá nem aí Ninguém quer me ouvir desabafar Eu não aguento mais um dia nessa merda Vou fugir desse inferno e vou cair pra baixada Eu vou pra praia pra esquecer essa semana Gasta toda a minha grana por cigarro e picolé Eu vou quebrar o pé jogando futebol Comer areia e torrar no sol Só volto na segunda pro café A cada dia eu me sinto mais frustrado E na hora do meu banho dá vontade de chorar A cada dia eu me sinto mais sozinho Eu me fecho no meu canto só pra não incomodar Mas eu não quero sentir essa dor Hoje eu vou fugir de sunga e protetor Eu vou pra praia pra esquecer essa semana Gasta toda a minha grana por cigarro e picolé Eu vou quebrar o pé jogando futebol Comer areia e torrar no sol Só volto na segunda pro café Eu vou pra praia pra esquecer a minha vida Gasta toda a minha grana por cigarro e picolé E batida de irmão Eu vou cavar um buraco até a China Vou pegar minha menina E eu não volto pra essa porra, seu cuzão Não volto pra essa porra, seu cuzão Tchau, tchau.